Já foi, porcão gigante. Maranhada. Ó, pitelo, capão. Vamos dematar, já sangramos. Agora nós vamos pelar ele na VAP com água quente. A VAP já tá aqui no jeito aqui, ó. E... Daqui a pouco o turibe vai tá aqui pra gente pelar ele. Vamos ver se vai dar certo. O tratorzinho que ergueu ele pra dar uma lavada nele. Demos uma lavada e já colocamos aqui. Ó, agora já tá fervendo. Pau no gato. Ó, turibe já tá aqui. Fala um joinha aí, turibe. Fala aí, um joinha, rapaz. Arreio. Um pouco aqui, rapaz. Ih, vai pelar ele na VAP. Já, já. Turibe jogando já água quente ali. Já vai manobrar a lavadora de alta pressão aí. Vamos ver se dá certo aí, hein. Ó lá. Dá, caneca. Turibe. Dá, caneca. Vai, turibe. Vai. Vai ligar ali a VAP. Bora, turibe. Vamos ver se dá certo. Ó. Se não der certo, a gente vai na faca mesmo, que a gente tá acostumado na moda raiz. Ó. Que tela mesmo, rapaz. Ó. Vai pelando, ó. Vai pelando o porcãozinho. Ó, turibe. Coisa linda. Chique. Chique, chique, chique. Continuando aqui, ó. Ó. Que tela que é uma beleza. Facilidade. Vai jogando água quente. E ele vai com a VAP mandando ver. Ó. Facilidade. Esse negócio de ficar com a faca. Igual antigamente. Já era isso aí. Perdendo tempo. E já vai limpando, ó. Ó como fica bem, bem limpinho, ó. Mostrar no final ele inteirinho limpo. Vai ver como que funciona, ó. Só que tem que ser um com a água quente jogando. Ó, o marcão vai jogando aqui, ó. O turibe vai manobrando a VAP ali. E eu filmando. A parte mais difícil eu já fiz, né. Ô, louco, turibe. Agora ali, hein. Tirou. Ó, marcou na água quente. Vamos ver. Turibe trabalhando, manobrando a VAP. Ó. E o marcão. Fala um joinha, marcão. Ó o marcão lá. O marcão. O marcão manobrando o tacho de água quente lá, ó. Pau no gato, ó. Daqui a pouco nós volta com uma um... Com uma um pouquinho com ele limpo inteiro. Mostrando mais um pouco aqui, ó. Mostrando mais um pouco. Tá indo, ó. Tá limpando. Um pouquinho ruim. Gasta bastante água quente. Nós não pegamos a mãe ainda, mas estamos fazendo. Estamos fazendo. O coro tá comendo. Daqui a pouco nós tá abrindo o porco. Estamos limpando o porco. Coisa chique, hein. Agora uma comparação com a maquininha do Turibe antiga aqui. Olha lá. É na mão, ó. Acho que rende mais, hein, Turibe. Rende mais. Olha aqui, ó. É a maquininha manual, ele mesmo que fez. Ó. Ah, muito mais rápido, hein, Turibe. Aqui na VAP. Ah, eu acho que não prestou não, hein, Cavap. Sai até o pelo. Aí, ó. Já sai até o pelo. Ó, uma comparação, ó. Já sai até o pelo. Olha aqui. Aqui que a VAP limpou, mas ficou o pelo, ó. Olha aqui como já fica limpinho. Sem pelo nenhum, ó. Não tem perigo, hein. Olha aí, ó. Olha que maravilha. Já já eu mostro como que é essa ferramenta aí. Criação do Turibe também. Então, aí pra fazer a cabeça, a gente percebeu que é bom a VAP. Por causa dos cantinhos, a orelha. Mas na parte maior ali, ó. É melhor vir ou na faca ou no limpador mesmo. Rende mais. Agora os cantinhos, a VAP é excelente, hein. Continuando aqui a limpeza. Ó, a cabeça fica limpinha. Fica bem limpinha na VAP. Mas os pelos não saem. Esse pedacinho, ó. Saiu os pelos. Quando passa aí, se... Essa ferramenta aqui, ó. De limpar. Agora pros pés, os cantinhos, parece que a VAP é boa. Né? Porque a faca fica ruim. A parte maior ali é melhor a faca bem afiada ou o limpador ali. Ó, nos cantinhos, orelha, essas coisas, é bom a VAP. Daqui a pouco eu não intermino de limpar ele. Ó. Essa parte aqui não é saindo a faca mesmo, mas na... Tendo um negocinho de limpar lá, ó. Ó. Agora a cabeça, a orelha ali é melhor ir com a... Melhor ir com a... Com a VAP mesmo. Quase pronto, hein. É, galerinha. Tá quase pronto o porco, ó. Quase acabamos de pelar ele. Farta só o rabo. Uma patinha traseira e umas limpeadinhas. Aí, ó. O negócio tá ficando chique. Fala um joinha aí, João. Aê, garoto. Isso mesmo. Foi dentro? Aê. É, galera. Ó, o porco tá quase limpo. Dando os últimos retoques nele. Já tem que arrancar um pouquinho do pelo que fica. Não tem como. A VAP. Ó. Turquinho. Vamos ver quantos quilos vai dar, né. Vamos fazer uma aposta aqui, o Turíbe e o Marcos. Quando ele vai levantar ali no trator, ele vai estar em cima daquela mesa ali pra abrir ele. E aí eu continuo mostrando. Ó. Vai fazer uma votação aqui. Eu, o Marcos e o Turíbe e ver quantos quilos vai dar o porquinho. Ó. Ó o bitelão, ó. Ei, ei. Coisa linda. Marcão falou 87 quilos. Turíbe falou 76. Eu vou falar... Rapaz. Eu vou falar 70 quilos limpo. Eu vou perder, mas vai dar 70 quilos limpo. O Marcos tá falando 7,5. O Turíbe falou 8. Turíbe falou 7,5. O Marcos falou 8,7. Ó lá lá. Ó. Vai, Marcão. Vamos dar a última lavada pra nós jogar ele na mesa e abrir o bitelo. Ó. Ei, ei. Coisa linda. É, galera. Vou mostrar mais um pouquinho dele aqui. Ó. Devemos mais uma lavada nele. Ó o bonitão. Bonito, hein? Ó. Bitelo. Agora nós vamos começar a limpar ele. Agora nós estamos pelando, ó. Ó. Com os pelinhos ligamos o negócio de gai porque com a faca é mais ruim um pouquinho de sair, né? Ó. Estamos acabando de dar um trato nos pelinhos que ficou pra trás. Aí. E vai. Fica alguns detalhezinhos, mas a gente faz. Ó o Marcão. O Marcão tá aprendendo, ó. Mora na cidade. Hoje ele tá vindo aqui no sítio pra ensinar ele algumas coisinhas. Vamos nas aulas profissional, né? É todo dia, né? Aqui, Turíbe. Vai ficar. Vamos virar ele. Vamos tocando couro. Vamos virar ele. Olha. Ó. Tá no gato. É. Continuando aqui a Matanzas do Porco. Já limpamos. Arrancamos a barrigada do Bitelo. Ó. Limpamos bonitão aqui. Nós vamos levantar ele no trator agora. Já tá limpo. Turíbe tá manobrando o New Holland ali. Ó. Levantando o Bitelo. Agora vai dar uma lavada nele. Nós vamos abrir no meio. Já vamos pesar. Pra ver quem ganhou aqui a disputa, hein? Lembrando que eu falei 70 quilos. Turíbe os 7,6 e o Marcos os 8,7, hein? É, vai dar nessa média aí. Eu acho que quem tiver mais próximo do 80 vai ganhar. Mas vamos conferir. O Marco vai dar uma lavada agora nele aí, ó. Tirar mais um pouquinho de sangue. Vamos limpar o... Acabar de lavar. Dar uma lavadinha nele. Nós vamos abrir ele no meio e pesar. Já, já. Nós vamos voltar aqui com o resultado. Quem ganhou a disputa... Limpo, hein? Lembrando que é... O peso que a gente falou é limpo, hein? Ha, ha, ha. Já limpamos. Arrancamos a barrigada. Barrigada tudo aqui, ó. Olha, o Marco tá dando uma lavada. Pão no gato porcão. Porcão chique, bonito. Olha o Turíbe lá. Turíbe no trator. Olha lá. Vamos jogar aí, Turíbe. Aê, garoto. Olha o moleque aqui, ó. Aê. E vamos que vamos. Uhul. É. Olha lá. Agora o bitelo vai voando, ó. Vamos colocar lá em cima na mesa de inox pra nós poder trabalhar com as carnes. Limpar ele bem limpinho. Agora não tem mais sujeira, não tem mais nada. Já tiramos tudo, as barrigadas, a gente tirou tudo. Então agora é só carne que tem ali, hein. Agora nós vamos levar o Turíbe no tratorzão. Levando o bicho estado aqui, ó. Nós vamos colocar na mesa de inox ali pra gente poder limpar ele mesmo. Separar aí o pernil, costela, né. É isso aí, ó. E vamos que vamos. O bichão tá viajando bonito. Bonito, bonito. Tô indo com o Marcão aqui, ó. Vamos pegar a balança. É, Marcão. Você vai perder, hein. Quem vai ganhar o Turíbe. Quem vai ganhar o Turíbe, que esse porco vai dar a média 82 quilos. Se nós não ganhamos, ele fala que não é pato com ele. Como nós vamos achar a balança aqui no meio dessa bagunça? Vamos lá em polo buscar uma lá que é mais fácil. Não. Fecha lá, ele falou que a balança tá aqui na traseira do saveiro. Esse meu lado não está. Aqui também não. Deve estar embaixo aqui, ó. Pra serrar o porco. Não. Vê se tá embaixo, hein. Tá dentro da saveira? Ou tá dentro. Ah, ele falou na traseira, deve ser atrás. Vamos ver. Aí, tá certo aí. Show ou não? Vai te falar. Ô, meu pai. Vamos ver a balancinha. Vamos ver a balancinha do Turíbe. Tem que ser balança raiz, rapaz. Tem que ser aquelas balanças de peso. Vem com balancinha de... Ó. É balança raiz, rapaz. Traz o peso aí de 50 quilos. Mostra a balança aí, Marcão. Aí, ó. Isso aqui é balança raiz, rapaz. Nessas balancinhas de... Isso aqui é bruto. Vamos embora. Já vamos pesar o bitelo agora. Vamos jogar o bicho nessa mesa inox aqui e pesar o bitelão. Tem que pesar de acaso. Isso. Pendurar aí e pesar. Vamos ver. Como fazendo? Vai lá, Marcão. Põe o... Põe onde, cara. Vamos ver. Põe aí. Ainda vai mexendo aí, ó. Vamos ver. Pode pôr lá no fim. Não, não. Você tá louco, rapaz. Pode ir pra frente. Aê, pai. Pode voltar um pouquinho agora. Ah, pai. Só pode pra ser 120 quilos aí. Eu acho que tudo mais perdeu. Ah, eu ganhei. Vai, vai, vai. Pra frente. Aê. Vorta um, volta um. Aê. Beleza. Aê. Carma aí. Agora tem que escutar do lado de cá e apagar o peso, né? Não vai. 110. Você não tá nem enxergando, né? Do lado de cá o peso, rapaz. Ali, ó. Até 30. Tem que vir e ver. 70 quilos, filho. Pera aí. Não é, não. Não me tirou. Para. Eu ganhei. Ele falou 70? É. Eu ganhei. Ó. É do lado de cá, até. 110 quilos, Turíbe. Olha aqui. Certei, hein? 100, 100 aqui e 10 aqui, 110. Certei. Ó, 120. Mentira dele. Ele falou 87. Eu falei 110? 110 quilos. Na primeira vez eu falei 110. 110 quilos. Na mosca. Ah, na mosca. 110 quilos, porcão. A primeira aposta. É. 110 quilos, ninguém ganhou, hein? Eu ganhei. 87 com a 7 e 10 dá 23 quilos. Não, perdeu. É, o mínimo é 5 pra baixo, 5 pra cima. Não. Subimos ele aqui. Agora a gente vai jogar ele na mesa aqui. E vamos triturar o bichinho. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Não, não. Tá vendo o trator? Vira, vira o sol, caralho. Tá, não. Isso, olha lá o sol. Olha que bonito que ele tá, ó. Olha só que bonito. Ah, lá, quer bolo? A Valentina que gosta de bolo. É, meu filho. Mas é bonito demais. Quando fala bolo, ela gosta de bolo.